E daí, gurizada do YouTube! Depois de um longo, longo, longo tempo voltamos aí hoje com a instalação e como baixar e instalar o Grid Autosport o novo Grid aí que lançou dia 29 dos 6 por aí Então tá, vamos lá Agora eu tô lançando o vídeo aí no antigo canal, né? Já que passou o tempo dos strikes que eu levei Então estamos voltando com a conta antiga com os tutoriais e um foda-se Bom, o site é o Black Box Repack, né? Aqui tá ele, Grid Autosport Eu vou deixar o link dessa página aqui, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês depois Vocês, deixa eu ver, aqui tem umas screens Screenshots do jogo, né? O jogo tá muito, muito bonito Opiniões eu ainda, né? Vou ter que passar pra vocês em um outro vídeo Vocês clicam aqui em torrent ou vocês podem baixar direto aqui em links direto Eu baixo por torrent porque é... Se a net cai, dá pra continuar de onde parou, certo? Tá Lembrando que vocês tem que salvar isso aqui, ó Porque aqui tem um password na hora de descompactar Que simplesmente é o nome do site Bom Após ter baixado o jogo Ele vai vir pra essa pasta aqui, ó Grid Autosport Black Box E aqui tá Essas são... As pastas que vem dentro do arquivo São essas aqui, ó Contando que essa parte 1 aqui E essa parte 6 É 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por que que eu deletei? Porque eu não tinha mais espaço no meu HD Olha como é que tá meu HD aí, ó 5 GB sobrando Bom O total O tamanho do arquivo aqui É 5.9... 5.93 GB Então 6 GB aí Vocês tem que ter 12 Pra poder extrair, né E mais 6... 6 pra poder baixar 6 pra extrair o jogo E mais uns 8 por aí Pra instalar o jogo Vocês só vão clicar aqui na parte 1 Com o botão direito Seleciona primeiro E botem em extrair Para o nome da pasta Aqui, claro Não vai funcionar agora Porque Falta as outras pastas aí De 1 GB e pouco Bom Depois disso Vocês veem Na primeira pastinha ali E vem em setup Vocês dão a autorização do Windows Então Vamos minimizar as coisas aqui Tá aqui a A... O setup aí Do Black Box É simples aqui Vocês só dão o Next Claro Aqui vai Dar Fail Mas é porque Eu não tenho disco Espaço no disco Porque eu já tô com ele instalado E não vou instalar de novo Caso vocês queiram mudar de pasta Vocês vêm aqui em Browse E vocês botam aí Na pasta que vocês quiserem Eu deixo na padrão Que é em arquivos de programas Disco C Arquivos de programas X86 Seria o 32 bits Grid Autosport E dou o Next Aqui ele vai instalar o jogo E vocês dão um Finish Bom Continuando aqui agora Nós vamos instalar Depois que vocês Vou cancelar aqui Ele abre suas propagandas aqui Mas isso aqui vocês não precisam Só se quiserem olhar Após isso o jogo já vai tá rodando Tá Não precisa Todos desse site aqui Do Black Box Repack Eles não Os jogos não precisam instalar Crack Pelo menos até os que eu baixei até hoje ainda não Então Pra complementar Já que o jogo já tá jogável Pra complementar A videoaula Aqui tem a tradução PTBR Da versão do Black Box Repack Se você não baixar esta versão O jogo parece que não abre Então Essa aqui eu deixo num arquivo do ForShared na minha conta lá pra vocês Ó Aqui diz colar na pasta raiz Vocês simplesmente copiam tudo Dão Ctrl C Vão lá na pasta Aqui eu costumo fazer assim Ó Esse aqui é o atalho do jogo Clico com o botão direito E vou em Abrir local do arquivo Aqui eu venho Dão Ctrl V Seleciono aqui Sub sim Seleciono aqui E substituo tudo Viram que foi 367 MB de coisa Bom Pra vocês jogar Com o controle de Play 2 Que é o meu caso Eu uso os arquivos Que emulam O controle do Xbox Então vou deixar aqui Transferindo E vou entrar no arquivo Pra vocês Esse aqui eu deixo o link Aí pra vocês também É o Xbox 360 Controller E vocês também entram Copiam tudo Dão Ctrl C E dão Ctrl V Aqui dentro Da pasta raiz do jogo Então é isso aí Guizados Espero que vocês tenham gostado O jogo Ah Vamos mostrar as configurações mínimas Deixa eu ver se diz aqui Core i5 A sugestão né Pra rodar num Core i5 De 3GB 4GB de RAM Uma 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 GeForce acima Da GTX 660 Ou melhor A AMD aí Pode ser uma Sei lá 5.9 Alguma coisa 20GB de HD O jogo é grande pra burro Windows 7 Windows Vista E é isso aí Bom Aqui tá agora Então Tudo funcionando certinho O próximo vídeo aí Talvez Vai ser aqui Do MotoGP 2014 Como instalar E um próximo vídeo Sobre O gameplay Do jogo Do grid AutoSport Eu vou fazer Comentando aí Pra vocês Sobre o que eu achei E só pra dizer Em jogabilidade Ainda prefiro O É isso aí Então Guizados Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Vocês perguntam Qualquer erro que dá Então Se possível Deixar um like Favorito E é isso aí Um abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo